Música Pessoal, o negócio é o seguinte, eu quero que o matemático me explique Se nós vendemos a gasolina a 1,59 para Bolívia e no Brasil a 4,77 Se a gente pegar 1,59 e multiplicar por 57,03 dá 2,49 Que deveria pagar na gasolina já que a gente paga esse imposto Se a gente pegar 1,59 vezes 300% igual a 4,77 É quanto a gente paga a gasolina aqui Então pagamos 200% de imposto Estão sacaneando a gente Mentira, até no percentual estão roubando a gente Não é pouco não, é muito Espalha Estão fazendo a gente de palhaço Gostou de nossos vídeos? Então se inscreva em nosso canal no YouTube Marque o sininho de notificação e dê aquele like Assim você estará incentivando para que outros vídeos possam ser postados Sous-titrage Société Radio-Canada